E mesmo com essa crise do coronavírus, vai ter Enem esse ano. O Inep publicou hoje os editais das versões impressa e digital da prova. A partir do dia 6 de abril, já pode ser solicitada a isenção da taxa de inscrição. As justificativas de ausência na edição anterior devem ser feitas pela internet na página do participante. Lembrando que o período de inscrição do Enem será de 11 a 22 de maio e quem optar pela edição impressa não poderá fazer a versão digital. Outras informações no site do Inep.